Fala galera, sou o Regis Darim do Tifose 14, mais um vídeo sobre a rodada aqui, Palmeiras mais líder do que nunca, 12, 12 pontos na frente do segundo colocado, 5 rodadas em 8 para o Palmeiras ser campeão, beleza? Mas antes disso, se inscreva no nosso canal no Tifose 14, é de graça, ative o sininho lá na opção todas para receber nossos vídeos, nossas notificações de live. Deixe seu comentário aí no vídeo se gostou, deixe seu like aí se gostar para ajudar o canal e vamos falar desse Palmeiras 4, fácil, passeando, 0 Curitiba no Allianz Parque, acabou agora há pouquinho aqui. Música 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 Galera, vamos lá, o Palmeiras fez um jogo tranquilo, um jogo sem sofrer nenhum tipo de ameaça, 0-1, 2 futebol, nada que pudesse ter ameaçado o Palmeiras, o Palmeiras começou pressionando, perdeu algumas chances e controlou o jogo todo. Partidaça da defesa do Palmeiras, o Everton fez uma, duas defesa quando precisou, partidaça do Rocha, do Mike e do Scarpa pela direita, partidaça eles criaram muito no primeiro tempo, infiltrações nas costas da defesa, partidaça desse trio pelo lado direito do Palmeiras. Pelo lado esquerdo, o Palmeiras também foi bem com o Piqueires e o Dudu, primeiro tempo do Dudu um pouquinho segurando, apagadinho, mas no segundo tempo ele voou, dribleu, foi para cima, tudo que ele tem que fazer, ele tem muita condição de fazer, ele foi muito bem no jogo com o Dudu, está de parabéns o Dudu pelo segundo tempo. No meio do campo do Palmeiras, controlado, o Atuesta fez uma boa partida, o Danilo fez uma boa partida, na frente o Rony fez mais um gol, outra boa partida ajudando, substituições, entrou o Hendrick, vamos falar mais na frente um pouquinho dele aí. O Palmeiras fez mais um gol com o Breno Lopes, 4 a 0, o jogo do primeiro tempo controladinho, tudo tranquilo, escanteio, Mike de cabeça, 1 a 0. Palmeiras no mesmo ritmo, parecia que estava treinando, jogando de lado, forçava, segurava a bola, fazia a bola rodar, invertidas longas de um lado para o outro, estavam acabando com a defesa do Coritiba. E numa jogada pela direita de novo, um passe do Scarpa e um toque, não sei se sem querer, se de propósito, acho que tentou chutar no gol, mas não aquela cobertura linda que ele deu no goleiro, o Rony fez o segundo todo o Palmeiras, 2 a 0. E o Palmeiras continuou no mesmo ritmo, acabou o primeiro tempo, 2 a 0, mas o Palmeiras voltou tranquilo, jogando com tranquilidade, com facilidade, sem se estressar no jogo, sem precisar se esforçar no jogo. O Palmeiras não criava nada, o Palmeiras controlava as ações, tomava a bola rapidamente, continuava jogando, escanteio, pelo lado invertido, normalmente é o Scarpa que bate para o bote, dessa vez foi o Dudu, que bateu para o Piqueires, o Piqueires devolveu para o Dudu, o Dudu cruzou e o Gomes fez o gol de cabeça, 3 a 0, jogou morto, acabado ali, o Palmeiras não tinha que fazer, tentou trocar um outro, o Palmeiras controlou as ações, voando em campo, aí o Martins chamou o Hendrick e o estádio deu aquela explodida, foi uma explosão, todo mundo ficou de pé, jogo morno, a torcida sentada, gritando um pouquinho, quando ele levantou, quando chamou o Hendrick, a torcida levantou, o estádio vibrou, começou a aplaudir, a torcida se inflamou, o garoto pôde estrear pelo Palmeiras, curtam o vídeo aí, que está no nosso canal aí também, aqui no vídeo aqui, o vídeo que eu fiz ao vivo lá do estádio, da entrada dele em campo, e sintam o barulho da torcida, que é o mais legal, mas o Palmeiras controlando as ações, o Hendrick em campo, o Palmeiras, acho que nos 5 primeiros minutos do Hendrick em campo, o Palmeiras tentou, forçou a jogada com o Hendrick, ele teve uma chance clara de gol, invadiu a área e chutou em cima do goleiro, depois disso, gente, ele é um fenômeno, não tenho dúvida, mas acho que ele deu uma sentida, deu uma caída no psicológico dele, e ele deu uma, continuou correndo, marcando, ajudando, mas acho que ele deu uma sentida, psicológico, quem está nervoso, 16 anos, estrendo no profissional, eu acho que ele deu uma sentida, mas nada que preocupasse, nada, tudo normal, o corrido é tudo perfeito, ele vai voltar a jogar, vai começar a entrar mais vezes, a ganhar mais minutos, a se acostumar com o vítima do profissional, e vai decolar, com certeza, ele teve uma outra chance, que ele pegou a bola no meio de campo, no topo do Rocha, pegou a bola até no campo de defesa do Palmeiras, levou, 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 foi muito fominha, era só ter tocado de lado, o Palmeiras tinha 3 jogadores, o Tabata, o Breno Lopes e o Merentiel entrando na área, só para fazer o gol, e ele tentou driblar para a direita e fazer o gol, chutou em cima do goleiro de novo, não pode, ele vai fazer o primeiro gol dele, mas o futebol é coletivo, o começo vai ter feito 5x0, não fez falta, beleza, não tem problema, mas tem que tocar a bola, tem que fazer, o futebol coletivo tem que ser superior, tem que mandar no individual, mas parabéns pela estreia, que seja muito feliz, que ele tenha muito sucesso com a camisa do Palmeiras, e se ele sair, que ele tenha muito sucesso na carreira dele, parabéns, vejam também, está rodando na internet aí um vídeo do pai dele, mega emocionado quando ele entrou em campo, isso é muito importante também, se a gente for ver, o cara tem família, a família brigou para que isso acontecesse, e a gente torce para que o psicológico dele continue como é, e a família dele consiga segurar o garoto, porque o garoto vai estourar, é ídolo da torcida, e espero que a carreira dele deslanche, não aconteça como outros jogadores que a gente vê aí na base, beleza? Era isso, o Palmeiras líder, 12 pontos na frente do Inter, faltam 8 rodadas, o Palmeiras tem 5 vitórias a mais que o Inter, então mesmo que o Inter ganhe 4 jogos, e o Palmeiras perca 4 jogos, o Palmeiras ainda é líder por número de vitórias, beleza? Então o Palmeiras tem que perder 4 jogos e empatar 1, e o Inter tem que ganhar 5 de 8 para passar o Palmeiras, está muito próximo do 11º campeonato do Palmeiras, pé no chão, e daqui a pouco, se Deus quiser, tudo vai dar certo, e seremos campeões brasileiros pela décima na primeira vez. Beleza, galera? Se inscrevam no canal aí, deixem seu like se gostou, seu comentário, acompanhem o Tifose, não se esqueçam, o Tifose está sempre com vocês, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!